Eu te proponho Tudo lá fora deixar ficar Eu te proponho Te dar meu corpo Depois do amor o meu conforto E além de tudo Depois de tudo Te dar a minha paz Eu te proponho Na madrugada Você cansada E dar meu braço No meu abraço Fazer você dormir Eu te proponho Não dizer nada Seguirmos juntos A mesma estrada Que continua Depois do amor No amanhecer Eu te proponho Na madrugada você Você cansada Te dar meu braço O meu abraço Fazer você Fazer você dormir Eu te proponho Não, não dizer nada Seguirmos Seguirmos juntos A mesma estrada Que continua Depois do amor Do amanhecer Do amanhecer Do amanhecer Legenda Adriana Zanotto